O que eu estou dizendo para vocês é que a visão é espiritual, não é carnal. A Bíblia fala assim que Saúl o homem que era carnal, materialista, não dava nem aí para a obra de Deus governando. Ele governava, o povo começou a morrer, o povo não quis saber nada de Deus. Mas Deus levantou o sacerdote Samuel e mandou ir atrás de Davi, levantou Davi, ungiu Davi. Davi levanta agora, vai fazer a obra. A Bíblia faz a perseguição, satanás usando a Saúl para matar Davi. Porque Davi não queria ser um crente carnal, materialista, que Davi queria entrar no Espírito Santo. Davi que sonhou, Davi desce jota, Davi era um adorador, Davi quer virar uma praça, o povo estava em tocar a arma para expelir o demônio, o satanás, que estava na vida do ungido, pelo homem, mas não diga por Deus, que eu diga por Deus, irmãos. Glória a Deus, ele tem que ter desapego. Outro, ele está comprando a palavra, a Bíblia fala assim, que ele se despiu da sua glória, ele é céu do céu, e ele despiu da sua glória, ele se esvaziou, ele se esvaziou com referência para a igreja de renúncia, ele se esvaziou ao ponto de ir para a cruz, de morrer e morte de cruz. Enquanto todos, quando ele se arrou, ele não diz assim, vem, vem que eu vou te encher de bens nessa terra, vem que eu vou te prosperar, vem que eu vou fazer isso, vem que eu vou fazer, não, primeiro você, larga tudo, depois eu tenho um particular com você. Então tem crente aí que está pensando que vai buscar os bens maternos, que se te der de dano, eu quero dizer para você, eu vou dizer assim, olha, sobe aqui, no pináculo do tempo, contempla toda essa terra, contemplou? Agora olha, tudo isso eu te darei, se prostrato me adorares. Então Deus, igreja, não tem provisão para quem não quer nada com Ele. Se vier alguma provisão nesse momento, dos seus primeiros passos, rumo a sua renúncia, rumo a sua, louvado seja Deus, a sua conversão, é o que eu estou dizendo, que não é Deus que está te dando. Relaxa o nome de algo, para te manter materialista, que é mal, homem justo. Mas eu quero dizer para você assim, crucifica este velho homem, e você vai ser um novo homem, cidadão do céu, uma cidadão do céu, revertido com uma nova couraça. E aqui agora, a Bíblia fala assim, que louvado seja Deus, levanta esses reis, vai levantando os reis Jeroboão, vai levantando o rei Asa, e vai levantando outros reis. Mas o rei que eu estou falando nessa noite, é um rei chamado Acabe, é um rei chamado Acabe, filho de Henrique. E ali agora, ele casado com uma mulher, Jezabel, eram os grandes da época, a quais o povo pensava que estava reinando sobre eles. Esse é o meu pastor, essa é a minha pastora, que diferença que ele tem, do presidente da república, é zero, é miluna. Irmãos, a Bíblia fala em Lenteacos, capítulo 2, acerca da comunhão e da conversão, das igrejas primitivas, e do compartilhamento dos bens, aonde que não havia falta em ninguém, e nós estamos levando um evangelho totalmente torcido, aonde as lideranças, o seu meio familiar, os filhos nas melhores faculdades, os filhos andando de avião de carro para cima e para baixo, chegando em lugares de helicóptero, de carro grande, e ali, Jesus, no ensinamento, no jumentinho, na entrada triunfal. E hoje, sinônimo que Deus está na igreja, é sinônimo que Deus prosperou. Eu ganhava mil, agora estou ganhando dez mil, mas está do mesmo jeito, no pecado, na mesma coisa, na sujeira, no mesmo vestir, no mesmo falar, no mesmo modo, prostituto, corpo, o tempo todo sujo, profanado, sepulcro, calhado, e está pensando que tem o Espírito Santo de Deus. Aí Deus fala assim, que onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Cadê a liberdade que a igreja tem dado para o Espírito Santo de Deus? Igreja. Não tem como. Então, aqui e agora, Deus levanta, o homem levanta, esses reis para governar sobre a terra. Mas Deus, como é um Deus reloso, Deus ainda tem os seus profetas, e Deus, Ele conta com a igreja, para entrar no Espírito, para não aceitar o império das trevas. O império do homem, irmão, é o império de Satanás. Ali, Jezabel, juntamente com a Cabe, estava exterminando com o meio evangélico, corrompendo, tentando acabar com toda a igreja. Mas a Bíblia fala assim, que Elias, o Espírito, ele vai de encontro, a Cabe. E o Espírito Santo começa a pegar ele, ali naquela hora, dizendo para ele, que durante aquele tempo, não iria chover, senão, segundo a palavra dele, segundo a palavra dele, não iria chover. E ali, naquela mesma hora, agora ele teve que correr. A Bíblia fala assim, Elias, desce, corre, vai para o ribeiro de Queridão, aonde eu vou te alimentar. E é tão lindo, irmãos, essa palavra, que quando ele desce para o rio de Queridão, perto do rio Jordão, a Bíblia fala assim, que Deus, eu vou enviar corvo, para te alimentar. E a Bíblia fala assim, que ele mandava pela manhã e pela tarde, carne e, pão, e, água. E onde é que ele estava? No meio das águas, porque o crente tem que estar aonde? No meio das águas, e carne crua, carne crua, irmão, você é para alguém comer? Não? Então, Deus fala assim para a igreja, vai para o monte, quebra a sua carne, porque senão, você vai continuar morto, nos seus delitos, e nos seus pecados. Não saia da igreja, porque, o pão que o corpo traz, é o pão vivo, é Cristo. Se você não tiver, como está escrito, bem-aventurado, é o varão, o que está ensinando o salto primeiro, bem-aventurado, é o varão, que não é o conceito dos índios, que não se tem a ter os caminhos pecadores, que não se acertam aos nossos calecedores, ouça a sua terra, a lei do Senhor, e a sua lei em medida de dia e de noite, porém, pois ele será comparado, a uma árvore plantada, junto da corrente das águas, a conta o seu fruto, na estação própria, e tudo o jazer, prosperará. Aleluia, maravilhoso. Então ali, Elias estava ali, o Senhor falando com Elias, eles continuam no Espírito, continuam no Espírito, porque todos já estavam mortos, corrompidos, mas o Espírito estava dizendo, ele permanece ali, permanece ali agora, e agora ali, ele entendeu que a visão é espiritual, a visão não era carnal, e que estava morrendo um sério risco, para ficar para trás, eles estavam passando um sério risco, de morrer na fé, ali o Espírito está levando ele, e ele correndo ali, parando na beira da água, comendo, alimentando, agora ele fala assim, seca o rio, seca o rio, seca as águas, ele fala, vai para a casa de uma viúva, porque lá eu vou te alimentar, de novo, ele chega na casa da viúva, quando ele chega na casa da viúva, o que que a viúva tem, igreja? ainda é aquele crentinho, bem mais fino, mais fraquinho, que está dentro da igreja, é o símbolo, do pouquinho de óleo, é o pouquinho de azeite, aquele glória a Deus, bem, glória a Deus, que está lá no fundo, é a viúva, que ainda tem um pouquinho de óleo, ainda tem um pouquinho de pão, de farinha, para fazer o pão, eu vou fazer, eu só tenho um tiquinho de farinha, e só tenho um tiquinho de azeite, você é mesmo? vai lá agora, vai lá, porque ela vai te alimentar, quando ele chegou lá, ele olhou aquela situação, cozinha, pode fazer, primeiro você vai me dar para mim, depois você vai dar para os seus filhos, porque Elias ali naquela hora, irmãos, estava fugindo para não morrer, e muitas das vezes, irmãos, nós, que estamos sempre lutando, com a palavra do Senhor, nós precisamos de alguém, para olhar por nós, precisamos de alguém, nos aconselhar, precisamos de alguém, para estar intercedendo, e muitas vezes, eu creio que Elias ali, literalmente falando, Elias fez isso aqui, olha, olha, olha a mulher, olha, olha para mim, me dá um pouquinho do seu azeite, me dá um pouquinho do seu pão, porque eu estou morrendo na fé, eu preciso me manter, Deus, o Espírito me tomou, tem três anos ainda nessa terra, mas eu sei que nesses três anos, se eu não buscar, eu vou morrer também, então ali, ele pediu ela, ele pediu, e é isso, que a exotação de Deus, não saia da igreja, não saia dos cursos, não saia dos propósitos, mas o conselho de dor, não viva na carne, não viva na carne, o Senhor mandou levantar esta campanha, a nossa igreja é pequena, nossa igreja é humilde, mas é a terceira campanha que o Senhor mandou, ordem do céu, não foi ordem de homem, foi ordem do céu, sobre essa campanha, porque eu não estou aqui falando para vocês assim, pegue um voto de 50, pegue um voto de 100, pegue um voto de estáquilo, não, eu estou dizendo para vocês assim, acorda, acorda, porque o diabo, o diabo, em Pedro fala assim, que o diabo anda rugindo, como um leão procurando a que ele possa tragar, mas olha só irmão, a responsabilidade, Salmo 34 igreja, é para o fiel, e esse Pedro, esse Pedro Siga, ele também é para o fiel, mas para o infiel irmãos, o satanás já está prestes para devorar, porque só os 34 anjos do Senhor acampam ao redor, daqueles que o temem, ainda há livramento, se houver temor, meu Deus, mas se não houver temor, está na matéria, se estiver na matéria irmão, satanás já está devorando tudo, e você já está morto espiritualmente, mas Deus está te chamando hoje, para entrar nessa campanha, com propósito, a Bíblia fala assim, que ele vai lá, multiplica, o azeite da viúva, multiplica, o azeite da vizinhança, derrama o azeite, sabe o que é o azeite igreja? O Espírito Santo de Deus, o que Jesus diz em João 14, eu vou preparar a morada, eu não vos deixarei ófono, eu enviarei para vós outros, o Espírito Santo Consolador, aleluia, agora ele diz em João 17, o Espírito Santo da verdade, que como vê, é o homem do juízo, do pecado, e da justiça, é ele, que te concede, concede, a mão da provisão irmão, é essa igreja, sumiu de igreja, você está vendo aqui, o Elias agora, ele vai encontrar com a casa, porque passou os três anos, aí a carne dá uma ordem, e manda procurar, água, para tudo enquanto é cano, porque já não tinha água, já não tinha mais pão, só tinha carne, mesmo sem a carne, já estava secando, e se continuasse a seca, morria, não morria só espiritualmente não, morria também de fome, porque os animais já tinham morrido, as éboras, o campo, tudo já tinha morrido, agora só faltavam as vacas, e ele diz, vai procurar, nem que seja no BHB, das nascentes, vê se dá água, senão nós vamos acabar pegando o animal, vai, cumprindo a profecia, os três anos, vai chegando, quando vai chegando, os três anos, Deus manda, Elias, ir encontrar com a carne, e a Bíblia fala, que quando ele vai encontrar, com a carne, eu não gravo na memória, aqui o nome do varão, Obadias, ele vai encontrar com a carne, e a carne está conversando com o Obadias, mandando o Obadias ir para um canto, e aí os, a carne vai com os seus, para outros cantos, procurando provisão, mas, infelizmente, irmão, lembra, de antes desse rei Asa, antes desses outros reis, depois do rei Saúl, depois do rei Salomão, teve um rei chamado Jeroboão, e Deus levantou um profeta, Aias, e mandou dizer para ele, o seu altar vai ser rachado, e Deus vai levantar o rei, e Jesus, para fazer isso, porque, o seu rei Salomão, vai ser queimado, corpos de homens, aí o profeta falou assim, sabe por quê? Porque esse altar está oferecendo pão sujo, pão sujo, irmão, nós temos o pão da vida, água suja, é pão sujo, Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, mas tem rei, que os postos dele, já está todo entulhado, cheio de sujeira, cheio de pecado, e você vai lá comer, beber, e sai todo contaminado, sentado, com a mente toda retorcida, aí depois, por que que eu estou nessa causa? Aí Jesus fala que ele é o quê? O médico dos médicos, o advogado dos advogados, o juiz dos juízes, ele te cura, ele olha que advogacia é a sua causa, ele te dá a certeza, aí ele te liberta, você vai lá, volta, bebe, água suja, come pão sujo, porque nem todos, meus irmãos, são poros de Jacó, não, nem todos são poros de Jacó, não, você sempre do lado do seu irmão, irmão, Jesus Cristo falou assim, pode de uma fonte, eu não sabia, você vai entender, ah, pera aí, essa irmã, engraçada, essa irmã, estava ali com fulano, falando de orgia, essa irmã, estava ali, falando de palavrão, com aquela outra irmã ali, e esse irmão aí, com a boca suja, cantando, cantando música do mundo, uai, aí Jesus, fala assim, que pode de uma fonte, água doce, e água salgada, pode, igreja, pode, então se pode, irmão, quem beber da água, tem um ditado, no meio do pessoal do campo, que fala assim, aquele que vai, bebe água primeiro, bebe água, limpa, o tempo dele já passou, não tem mais água limpa, não, tem a boca lá, dentro do corpo, dentro do coração dele, como você vai me falar, como, por causa disso aqui, por causa disso aqui, mulher, por causa disso aqui, por causa disso aqui, olha, o tato todo, todo, fedorento, rachado, todo, pão sujo, então ali, o profeta Aias pegou, e fez isso com ele, você vai descer, e ele fala, que a mão do profeta, ficou toda, ressecada, com lepra, tipo lepra, a mão do rei, do grande, é um caso pior ainda, aí você está lá, ora para mim, é tão leproso, pôr na mão na sua cabeça, vai deixando, vai deixando, vai, vai deixando, vai recebendo essa unção aí, vai recebendo a unção capeta, da sua vida aí, a unção do Espírito de Pavão, é o Espírito da Palavra, João 6,63, as palavras do Senhor, são Espírito, e são vida, mas a palavra, na boca do cão, é Espírito e é morte, aí você não vai saber, porque você está com dor de cabeça, não vai saber, porque você está, avarento, não vai saber, porque você está, é, prostituto, você não vai saber, porque você está, um crente avarento, um crente, um crente, que está te criando, é idolatria, que é a avareza, aí você quer, enriquecer, de qualquer maneira, aí, você quer satisfazer, seu eu, só na sua vontade, aí o monte de si, já está fazendo, um ano, dois anos, três anos, não sei, só sei que você não tem mais vida com Deus, mas então está dizendo para você assim, que agora, o Matias fala para ele assim, Elias, você vai encontrar com a Cábis, olha Elias, por favor, se eu for lá chamar ele, mas você me promete, você não vai sair, no período que eu vou te chamar, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele vai te levar, e ele sempre fez isso, mas eu quero estar te dizendo, Elias, Elias, você vai me esperar, eu vou te esperar, pode ir lá, porque eu vou te esperar, e a Bíblia fala assim, que ele, reduzindo aqui, o tempo já passou, amém, louvado seja Deus, a Bíblia fala assim, que Elias agora, vai encontrar com a Cábis, quando ele encontra com a Cábis, ele fala com, o Matias fala para ele assim, para Elias assim, não preocupar, porque, ele guardou, em cavernas, homens, que não se curvaram, homens, que não morreu, espiritualmente, homem, que está em caverna, sabe como é, que você vive em caverna, escondendo, fugindo, dos seus adversários, então, em outras palavras, quer ficar vivo, foge, dos seus inimigos, mas não é fugir do Evangelho, não é fugir da palavra, não é fugir da presença de Deus, é fugir para um monte, vai buscar, vai ajoelhar, aí ele fala assim, quando Elias chega, vai para um monte, chamado Carmelo, ele cruza, a sua cabeça entre os joelhos, agora Elias está de joelho, com a cabeça gravada entre as pernas, sete dias, irmãos, sete dias, ele fala para o seu pulmoço, desce lá, e dá uma olhada, vê o que você está vendo, foi uma vez, foi duas vezes, no sétimo dia, eu vejo uma nuvem, no formato da mão de um homem, falando, volta lá, mas só tem uma coisa, só tem uma coisa, que antes disso acontecer, que os profetas, hoje, eu não aconselho, nós não precisamos disso, guerre, usar a espada de Deus, para matar um ao outro, não, quando Deus fala, prega de santidade, é aqui para a sua igreja, você não tem que sair daqui, para cobrar a santidade, da igreja de ninguém, o pai de família lá é outro, para não haver contenda, para não haver contenda, para não haver escândalo, porque o que está em jogo, é o evangelho de Deus, nós não estamos pregando ouro, prata, nem matéria, amém, nós não estamos aqui, nós estamos pregando a Cristo, ressuscitado, e que vem, remiu nossa mão, redimiu, remiu, arrancou nossa mão, a nossa alma, a nossa vida, da mão de satanás, e nós temos uma prioridade, que é manter ela nas mãos do Senhor, e nós temos uma prioridade,